São 23 anos dedicados a este ofício, que começou em 1986 na cidade de Pedro II. Lá, ela trabalhou como professora, onde retornou à cidade com a missão de ser uma das coordenadoras da escola Edson Cunha. Há seis anos, ela ocupa o cargo de diretora. Afinal, assumir a responsabilidade do comando de uma escola não é nada fácil. Você está lidando com seres humanos, que divergem na sua diversidade de cultura. Porém, é uma missão muito árdua, mas porém gratificante. Por quê? Porque nós temos nas mãos a áurea missão de maldar vidas, né? É aqui onde nós transformamos aquelas pessoas que são desajustadas em cidadão. E cuja nossa missão principal é essa, é levar o conhecimento do aluno, não o conhecimento propriamente dito, da leitura escrita, mas tornar esse aluno cidadão, preparado para o exercer o amanhã. É, o dia 12 de novembro é uma data escolhida para homenagear esse profissional, que se dedica de corpo e alma por esta profissão. O diretor, a diretora é uma pessoa muito importante, que faz parte da escola, e sem ela, a escola, toda a instituição da escola sentiria muita falta, né? Porque através dela é que comanda todas as turmas, as ordens, é através da diretora, né? E ela é imprescindível em todas as salas, em todos os setores da escola. Os diretores fazem a diferença dentro da escola. Uma boa gestão é fundamental para ótimos resultados. Os diretores assumem o papel de verdadeiros heróis no exercício de sua profissão, que tem como compromisso transformar esses alunos em cidadãos de bem. Além disso, os diretores também são responsáveis por comandar toda uma equipe de funcionários, professores, coordenadores e, é claro, alunos, cuidando sempre da questão pedagógica. Desejo que seja um dia muito feliz a todos os diretores, porque é uma das profissões muito árduas que a gente tem, que a gente luta com professores, com alunos, com pai de alunos. E é uma profissão muito árdua. Então, parabéns a todos os diretores pelo nosso dia, que é um dia muito especial para a gente.